Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, então, eu não fiz introdução, tá? Mas é que, pra não ficar tão longo o vídeo Vou fazer hoje uma maquiagem neutra, mas não básica É, como vocês sabem, né? Neutra, que combina com todo tipo de roupa Mas eu não quero fazer uma coisa muito básica, não Então vamos lá, ver o que vai sair aqui Porque eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer Então, eu vou começar fazendo uma base de sombras O que eu vou usar hoje? Eu vou usar esse jumbo do Avon A cor dele Marrom topázio E ele é um marronzinho, assim Mas ele não fica muito marrom, não, tá? Então eu vou passar ele em toda a pálpebra Ah, já minhas mãos, meus dedos Ai, eu tô prendendo a minha franja porque ela tá me incomodando Eu fiz hidratação no meu cabelo aí Sabe, né? Fica caindo na cara Cabelo, eu fico com raiva Mas, enfim Uma coisa que eu queria falar pra vocês É que, assim, a minha iluminação Ela vem de lá Então, às vezes Vocês olhando daqui Parece que um olho tá mais escuro que o outro Mas, no caso, é a iluminação Entendeu? Então, não fiquem desesperadas Porque eu vendo aqui, tá igual Tá bom? Então, vamos ver o que eu vou começar Então, gente Eu vou começar com um dourado, tá? A paletinha que eu vou usar hoje É uma paletinha que eu ganhei de uma amiga Muito querida minha Que eu amo, amo, amo de paixão Sério mesmo, gente Ela é um amor E é essa aqui, ó Da Victoria's Secret Opa Ela é assim Aqui, ó Victoria's Secret Aí você abre aqui E abre aqui Ai, meu Deus Peraí Aí tem assim Vocês entenderam, né? Abre aqui, abre aqui Então, e tem umas cores muito lindas Então, vamos usar, né? O que eu vou usar? É Ó É um dourado bem douradão Bem lindo Então, vou aplicar No comecinho da pálpebra, né? Com o pincel de esponjinha, tá, gente? Aí, eu vou pegar uma corzinha bem pérola, tá? Eu já mostro qual é Vou aplicar aqui no cantinho Interno Porque eu quero essa área bem iluminadinha Aqui embaixo também Aí, eu vou pegar uma corzinha bem pérola, tá? Eu já mostro qual é Vou aplicar aqui no cantinho Interno Porque eu quero essa área bem iluminadinha Aqui embaixo também Foi esse pérola aqui Que é bem pérola Agora, eu vou pegar um marrom Esse marrom Aqui Que ele é bem opaco, tá, gente? Ele não tem brilho nenhum Com o pincel De aplicar a sombra normal Com aquele marronzinho Vamos fazer o côncavo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso. Agora, gente, vamos esfumar, né? Que é a parte que você já deve estar craque. Porque esfumar hoje é bem simples. Como que eu vou esfumar? Eu vou pegar uma cor bege, da cor da minha pele, que é a minha sombra corretiva, que eu costumo falar. Vou pegar de um quartetinho do Avon, esse aqui. Que é um begezinho bem exatamente de toda a minha pele, sem brilho nenhum. Mas se você não tiver, você pode usar a sua pó compacto, tá? Vou vir aqui, gente, a sobrancelha. E aqui. E aí E aí Eu não quero esfumar muito, tá? Quero deixar um pouco mais misterioso esse olho. Um pouco mais de marrom aqui, tá? Agora, gente, eu vou pegar uma cor. Essa aqui. É o marrom. Um pouco mais. É o marrom. Um pouco mais forte, que é esse aqui. E ele tem brilhos. Ok? Vou pegar aquele mesmo pincelzinho. Pera aí. Eu vim aqui, ó. Tá fazendo um degradê. Por esse dourado. Sumo aqui. Ficou bem bonito. E eu vou pegar um pretinho. Pretinho. Opaco. Vou pegar da minha paletinha do Avon. Vocês já sabem, gente. Eu não tenho que mostrar sempre, quando eu falo preto opaco. Porque preto opaco... Todo mundo deve ter um... Eu só vou vir aqui, ó. Bem aqui, né? Porque eu não quero perder esse marrom. Bem no cantinho. E aqui. Bem, com o pincelzinho de esfumar. Aí, gente. Eu vou pegar um tom de coral, tá? Esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É bem esse aqui. Aquela mesma paletinha do Bad, meu. Vou pegar esse tom de coral. De laranjinha, assim. Na verdade. Só que assim, gente... Pode ser qualquer um, tá? Você escolhe... Na verdade, eu só quero dar uma corzinha pra essa maquiagem. Então, você pode escolher a cor que você prefere mais e tal. Vou vir com esse mesmo pincelzinho de esfumar aqui. Pegar bem na pontinha. E vou vir aqui, ó. No finalzinho. Do marrom. Ó, é bem sutil, tá? Aí, vou pegar um... Aqui. Meu outro pincelzinho de esfumar. Vou vir naquela sombra beijazinha. Ó. Bonita, né, gente? Gostei. Lápis de olho preto. É... Como vocês sabem, eu não passo lápis preto na linha d'água. Porque eu... Na verdade, eu nem posso passar maquiagem, tá? Mas eu passo. Então, eu já não gosto de passar nada no meu olho. Só por fora. Então... Eu passo só fora. Vou vir com aquela sombrinha marrom. Aquela cintilante, sabe? Aquela cintilante forte que eu falei? Vou pegar ela. Vou vir aqui embaixo. Esfumar com os dedos. Ai, meu Deus. Sujei aqui. Ai, gente. Acho que vou passar um delineador, né? O que vocês acham? Eu não sou fora de delineador nem um pouco, mas... É... Às vezes é bom, né? Passar. Às vezes é bom inovar, porque... Eu vou passar, então, bem... Bem fininho. Deixa eu pegar. Delineador em gel. Eu vou usar esse normal mesmo, que é o que tá aqui na minha mão. Esse aqui é da Elizabeth Arden. Pegar o pincel fininho assim. E vou vir delinear. Vou fazer um bem fininho, tá? Vou fazer o outro lado. E eu já volto, tá? Voltei, gente. Eu quero dar um pouco mais de zoom aqui. Pra vocês verem melhor, né? Puts. Ai, gente. Desculpa. Eu não vi que tava sem zoom. Desculpa, tá? Tá. Vou passar máscara para cílios. Vou passar a Super Shock, que é uma das minhas preferidas. Vocês sabem, já tão cansado de saber, que eu só uso ela. Essa aqui é muito boa, gente. Ó, gente. Máscara passada. E é isso, gente. Tá calor agora. Cadê meu dual fiber? Passar meu dual fiber. Então é isso, gente. O blush que eu usei... Eu vou mostrar isso. Vocês não vão falar mal de mim, tá? É esse aqui da Dylos. Só que ele é todo quebrado. Vocês podem ver. É um bronzer. Só que sim. É um caso sério isso aqui. Porque eu já compactei. Quebrou de novo esse negócio. Não quer ficar. Mas ele é bonito e às vezes eu uso porque eu gosto. Aí eu só passei ele como bronzer pra fazer um contorno. E eu passei um outro blush coral. Que é da Natura. Ai, meu Deus. Ele é bem laranja, tá, gente? E ele é bem pigmentado. Tu pega ele um pouquinho e já vem. Bastante no dedo. Puts. Não tem cor aqui. Mas é um... É um laranjinha. É o mais laranjinha que tem lá. E o batom que eu usei foi o hip-chique da NYX. Ó. O hip-chique não. É o Nult. Ó. Ele tem um tom meio de laranjinha. Meio cor de boca. Meio apagado. Nult. Focou? E é isso. Ah. Eu usei uma base diferente hoje. Que tá... Acabou na real. Agora acabou a base. Que eu queria acabar com ela. E agora acabou. Ó. Ela é tipo em creme. É da Milani, tá, gente? E assim. A minha cor é neutral. O que eu tenho a dizer sobre essa base é que ela é bem oleosinha. Bem cremosinha. Pegajosinha, sabe? Então eu não gosto muito, não. Mas pro dia a dia ela é boa. Eu usei um pó da Avon. Assim. Tá nas últimas também. Ó. Eu acho que não tem pra vender esse aqui aqui no Brasil. Essa cor. Mas. É o que eu tenho, gente. Então. Obrigada. Ó. Essa é a maquiagem. Final. Então. Obrigada por assistirem o meu vídeo, tá? É... Um beijão pra vocês. Ah. E se vocês gostarem do vídeo. Não esquece de clicar em gostei aqui pra mim, tá? E se inscreve aqui em cima no meu canal. E... Os produtos que eu usei vão estar todo listadinho lá no meu blog. Então cliquem aqui embaixo. Pra se direcionar ao meu blog. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês.